World of Aircraft Mobile, um plano familiar do Game Pass e os muitos leaks de Diablo 4, tudo isso e muito mais na News de hoje. E aí galera, radomância na área, aquele que vai te dar um drops de conhecimento e dessa vez a gente vai falar tudo o que aconteceu na semana passada na News de hoje. E vamos começar com a bela de uma notícia, a Microsoft está testando os planos familiares do Game Pass. E é isso mesmo que você ouviu Zequinha, agora até 5 pessoas podem compartilhar o mesmo plano do Game Pass com as suas próprias contas, não precisa mais ser aquele family share que a gente já fazia no Xbox One não. Agora todo mundo pode ter a sua própria conta e aproveitar de todos os recursos do Game Pass Ultimate, sim, todos os recursos como Spotify grátis, Discord Nitro, bônus nos joguinhos, tudo isso para cada um dos membros da família. Mas quando a esmola é muita, o santo desconfia, o novo plano do Game Pass deve custar aproximadamente o dobro do que custa hoje. Isso levando em consideração os mercados que ele está atingindo. Atualmente esse plano está sendo testado na Colúmbia e na Irlanda, onde um mês de Game Pass Ultimate rende aproximadamente 18 dias desse novo plano familiar. Levando em conta que aqui no Brasil o Game Pass Ultimate pode ser encontrado por aproximadamente R$50 por mês, vamos botar uma margem ali e chutar uns R$89 ou R$99 por mês para 5 membros compartilharem o seu Game Pass. E vou falar, é um baita de um negócio, mesmo assim, você assinar o Game Pass junto com mais 5 familiares por 21 por mês, podendo jogar os jogos na nuvem, os jogos no Xbox e os jogos do PC é um baita de um negócio. Eu ainda acho que o Game Pass é a Netflix dos games, literalmente. Você pode não gostar do que tem lá, mas ainda tem o maior e o mais amplo catálogo de jogos oferecidos em qualquer serviço do gênero. E vamos falar a verdade, quanto mais opções para a gente aqui no Brasil, melhor. E ainda falando da Microsoft, vamos para as notícias da Activision Blizzard. Começando com Overwatch 2. Overwatch 2, que tem o seu lançamento programado para 4 de outubro, não vai receber mais nenhuma beta nesse meio período. Overwatch 2 teve duas betas fechadas para quem já tinha adquirido o jogo ou para quem foi pré-selecionado pela Blizzard ainda em 2022. Mas não terá mais nenhuma beta daqui até outubro. Ou seja, agosto, setembro e outubro, 100 betas para Overwatch 2. Overwatch 2 já foi bem testado, vamos falar a verdade. E para quem não sabe, Overwatch 2 vai substituir o Overwatch 1 como um único Overwatch em circulação. Se você tem Overwatch 1, não se preocupe. Você vai ter acesso automático ao Overwatch 2, já que Overwatch 2 vai ser totalmente free to play. Também não se preocupe, porque as suas skins estão bem guardadas e estão transformadas em skins para o Overwatch 2. E apesar das mudanças radicais nas composições dos times, que agora só comportam um tanque, dois atacantes e dois defensores, a beta de Overwatch 2, na minha opinião, foi um sucesso absoluto. Eu adorei o que eu joguei e eu estou sendo muito sincero. Estou empolgadíssimo para ver o que vai vir aí no dia 4 de outubro, para a gente poder jogar juntinhos. Já que o jogo conta também com cross-play, cross-party, cross-save, cross-tudo. E além de tudo isso, é free to play. E continuando na Blizzard, e agora vamos falar do WoW Mobile. Ou melhor, do cancelamento de WoW Mobile. A versão para celulares de World of Warcraft estava sendo desenvolvida em parceria com a NetEasy. Sim, os mesmos que ajudaram a Blizzard a desenvolver o Diablo Immortal. Mas aparentemente o desenvolvimento não correu tão bem quanto a Blizzard esperava e o projeto foi cancelado depois de 3 anos em desenvolvimento. Agora vamos ser sinceros, cancelamentos como esse são corriqueiros no mundo dos devs. Porém, este daí foi um pouco mais doído, já que quem estava encabeçando o projeto era a NetEasy. E o cancelamento desse projeto acorretou em mais de 100 pessoas demitidas. O projeto com o codinome de Neptune estava sendo desenvolvido pela NetEasy com a ajuda da Blizzard. Ou pela Blizzard, com a ajuda da NetEasy. E deveria se passar em uma época alternativa de Azeroth. Ou seja, era um World of Warcraft antes do World of Warcraft. Ou depois do World of Warcraft. A gente não sabe e pelo jeito a gente nunca vai ficar sabendo. O World of Warcraft Mobile tinha como alvo o público chinês. Já que lá a gente tem 660 milhões de jogadores mobile esperando e sedentos por qualquer coisa que a Blizzard lance. Sem Diablo Immortal, estamos falando com você. Mas infelizmente este projeto foi por água abaixo. E agora nos resta esperar pela próxima invenção da Blizzard no mundo dos celulares. Continuando o nosso especial de Blizzard News. Vamos agora falar dos leaks de Diablo 4, Zequinha. Como a gente já reportou em outra news. Diablo 4 entrou em Alpha para amigos e família. Que é o que a Blizzard faz para testar o jogo. É uma capacidade um pouco mais ampla. Mas ainda mantendo as rédeas e o controle sobre NDA estrito. E para quem não sabe o que é uma NDA? É um Non Disclosure Agreement. Que é um contrato que você assina com a desenvolvedora. Prometendo não divulgar absolutamente nada do jogo. Você não pode falar o que você jogou. O que você jogou. Se você gostou. Nada. Você não pode nem comentar com a sua mãe, com a sua mulher. Com o seu cachorro, com o seu tipo de papagaio. Ninguém. Mas graças a um herói não nomeado. Nós sabemos de muita coisa. Porque apesar do teste ser para amigos e familiares. Aparentemente estes amigos não são tão confiáveis assim. E muita coisa vazou nessa semana que passou. Desde um vídeo da criação de personagem. Até screenshots mostrando como é o sistema de trade do jogo. Começando com a criação de personagem. Como a Blizzard prometeu. Diablo 4 vai ter um sistema de criação de personagem. E ele é bem robusto. Você vai poder escolher a cor dos olhos. A tatuagem. Se tem barba. Se não tem. O tipo de cabelo. E um monte de outras coisas. Incluindo algumas tatuagens bem legais ali no Bárbaro. Mas tudo isso a gente já sabia. Já que a Blizzard mesmo já tinha falado pra gente. Agora a gente vai para as notícias um pouco mais apimentadas. Começando com as novas opções de dificuldade. Ou melhor as novas opções de tutorial. Isso daqui é uma mão na roda. Porque o que isso quer dizer? Ao começar o seu jogo. Você é apresentado com duas opções. Se você é um noob. E quer aprender como jogar um RPG. Um action RPG como o Diablo. Você vai ser bombardeado com mais tutoriais. Te explicando todo o beabá do processo. Agora se você é um veterano. E quer saber só o que tem de novo no Diablo 4. Você pode ir para a segunda opção. Onde você não vai ter quase nenhum tutorial. Apenas as novidades de Diablo 4. E se você é um veterano. Você já é inscrito no canal né? Mas agora para a feature em si. Vamos ser sinceros. Se você está começando no mundo dos action RPGs. Ou veio diretamente de Diablo Immortal. E não sabe muito como é que funciona o jogo no PC. Ou no console. É uma boa você ser bombardeado com esses tutoriais. Apesar de ser um pouco chato no começo. Ele vai te adaptando. Para você ter uma experiência mais suave. Ao longo da sua gameplay. Mas isso não é tudo em relação a dificuldade do jogo. Agora aparentemente a gente vai ter a seleção de nível de dificuldade. Desde o comecinho da Alpha. E o que eu quero dizer com isso. Aparentemente os níveis de mundo voltaram. Como eram em Diablo 3. Ou melhor. Um pouco adaptados. Durante a Alpha. Você pode escolher dois tipos de dificuldade. O aventureiro. Que é o World Tier 1. Ou nível de mundo 1. Ou você pode escolher veterano. E ir direto para o World Tier 2. Como a gente já estava esperando. O World Tier 2 vai oferecer maior dificuldade. Mais gold. Mais loot. E mais inimigos. Além de loot. Muito mais loot. Mas até o momento não temos nada. Falando dos modos normal. O pesadelo. E o tormento. Ou normal. Nightmare. E hell. Como a gente já tinha em Diablo 2. E Diablo 3. E outra boa notícia para os cracudos de plantão. É que as temporadas voltam com tudo em Diablo 4. Aparentemente desde a Alpha. Você já pode criar um personagem. Que é adaptado às temporadas. Ou seja. Durante a criação do seu personagem. Você vai ter as opções de. Um personagem normal. Um personagem hardcore. Ou até mesmo. Um personagem normal ou hardcore. Das temporadas. E esse sistema deve ser muito parecido com o de Diablo 3. E para quem não sabe como ele funciona. É o seguinte. Você cria um personagem para a temporada. Durante a temporada ativa. O seu personagem está ali ativo. E só pode ser acessado online. Durante a temporada. Os benefícios para se criar um personagem de temporada. São óbvios. Já que durante a temporada. Os personagens têm acesso. A novos itens ou recursos. Que só existem na temporada. Uma vez a temporada acabando. O seu personagem volta para o seu pool normal de jogo. Onde ele pode ser acessado a qualquer momento. Para jogar até mesmo offline. Se você quiser. E outra coisa que a gente ficou sabendo de Diablo 4. É que o jogo vai pesar aproximadamente 67 gigas. Ao menos para a nossa beta. Que vai vir ali. Isso deve ser o básico do mundo. Não deve ter ainda as cutscenes. Nem nada do tipo. Porque a gente sabe que isso só fica para depois. E agora falando de negócios. A gente vai falar um pouco sobre o comércio de Diablo 4. Comércio em Diablo 4. Como foi prometido pela Blizzard. Aparentemente vai ser liberado. Ou melhor. Vai ser liberado com certas restrições. Aparentemente você não pode negociar nenhum item lendário. Ou único. Além de também não poder negociar ouro. Diretamente com outros personagens. E o que isso quer dizer? Você vai poder negociar itens que são normais e raros. E algumas outras coisinhas ali. Provavelmente alguns outros tipos de recursos. Que podem ser negociados entre os jogadores. Algumas gemas e runas. Provavelmente devem entrar nessa categoria. Mas a falta da negociação dos itens mais poderosos. Provavelmente vai servir para combater bots. Que a gente sempre vê em toda temporada de Diablo 2. Diablo 3 e etc. Por que eu estou querendo dizer isso, gente? Para quem jogou Diablo 2 na época. E quem continua jogando Diablo 2 até hoje. Sabe. Todo começo de temporada. Você vai nos fóruns. E você vai achar os melhores itens já à venda. Porque alguém deixou 200 mil bots ali. Farmando 24 horas por dia. E já tem esses itens que podem ser negociados. A qualquer momento. Com qualquer jogador. Ao limitar isso. A Blizzard está tentando limitar esse mercado cinza. E antes que você pergunte. Não. Não. O jogo não vai oferecer. Uma maneira de você comprar isso em game. Como a gente já falou antes. Todas as microtransações do Diablo 4. Aparentemente serão apenas cosméticas. E agora se você quiser ver ainda mais sobre Diablo 4. Como a gameplay. A lore. Os personagens e etc. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Que eu acho que você vai curtir. E novamente eu sou o Radomaster. E muitíssimo obrigado pela presença. E a gente se vê no próximo vídeo. Hashtag. Beijo me liga.